A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu apresento o Projeto Claw É o suficiente, pode desligar Você é a Holly Mackenzie? Eu já falei pra você, eu não sei onde a minha filha se meteu Não sou da Sentinel, caso não tenha anotado ainda Eu vim aqui pra falar do Claw Como conhece esse nome? Quem é você? Quero ver o estrategista Pelo que sei, você trabalha pra ele? Não sei quem ele é, nem faço questão de saber Tô sendo forçada a trabalhar como todo mundo aqui Tô tentando acabar com isso tudo Mas preciso que você me ajude Por que confiar em você? Eu nem sei quem você é Interrogadores são menos educados É difícil dizer hoje em dia Tem sido um inferno lidar com a minha filha e com a Sentinel Minha filha, Ruby Tá passando por uma fase rebelde daquelas Ela vive sabotando drones da Sentinel E organizando corridas ilegais de drones Ah, beleza, né? Mas a Sentinel tá na cola dela Eles querem total cooperação da minha parte A segurança da Ruby está por um fio O que eu posso fazer? Convencer ela a voltar pra casa Ela pode te dar ouvidos Se você tentar Afinal Você não sou eu? Falou Você vai pra casa e me espera por lá E me diz onde ela pode estar Me diz então A Holly passou pra gente aqui Uma foto da Ruby Que é a filha dela Filha rebelde dela A gente já localizou Ela tá ali embaixo E tem aí Um Amon ali No encalço dela Olha lá Claro que a gente vai ter que destruir o Amon Pra poder falar com ela Vamos lá então A gente vai ter que destruir o Amon Boa. Boa. E se o modo imersivo tá bom, exatamente por isso, né? Os drones, eles causam bem mais dano na gente, mas em compensação a gente também causa bastante dano neles. Você é a Ruby? Quem é você, hein? Agradecer já é o suficiente. Eu daria conta deles sozinha, mas valeu. O que você quer, hein? Você não tem cara de piloto de drone. Eu sou o Nômade. Sua mãe me enviou. Eu não vou voltar. Sua mãe e eu temos um acordo. Eu precisava resgatar você pra ela concordar e me ajudar. Eu pareço uma donzela em apuros pra você? Bom. Minha mãe trabalha pra Sentinel. Ela te contou isso? Além disso, tô me preparando pra correr. Pelo menos você parece honesto. Só não sei por que você tá postando todas as fichas nela. É um risco que vou correr. Olha, eu preciso de uma coisa antes de ir pra casa. Já que você tá sendo generoso com seus serviços, talvez possa me ajudar com isso, né? Diz aí. Legal. Tem uma série de antenas que têm emitido um sinal estranho recentemente. O sinal tá interferindo com as corridas. Acho que tem a ver com a tecnologia de drones que estão testando num acampamento próximo. O que eu tenho que fazer? Destruir as antenas. Levar o caos pra Sentinel. Curto e grosso. Onde ficam as antenas? Não sei. A única maneira de encontrar elas é seguir os drones de teste. Era isso que eu tava fazendo quando me cercaram. A chave de rede deles vai apontar quais antenas estão conectadas a eles. Extraia a placa-mãe de um drone e eu digo o que fazer em seguida. Pois é. Mais um servicinho agora. Primeiro um servicinho pra Holly. Agora um servicinho pra Ruby. Vamos lá então, né? O centro de treinamento é esse aqui. Tá logo aqui à frente. Pelo menos a gente não vai precisar ir pra muito longe, né? Um helicóptero ali. Beleza, então. Vamos lá. Não, tá me ouvindo? Dá pra me escutar? Nomad? Quem fala? Nomad? Tá me ouvindo? Mas, que... Ruby, é você. Como entrou nessa frequência? Não foi mole, não. Sua criptografia é de primeira. Não se preocupa. Duvido que mais alguém consiga decifrar. Ligou só pra se gabar? Queria te dar uma ajudinha. Me manda a chave da rede por telefone. É muito mais simples. Ah, tá. Como é que eu envio isso pelo telefone? Não é uma chave física, miolo mole. É um código. Menina insuportável. A gente tem que identificar o drone, destruir e pegar a placa, né? Vamos ver. Um blindado logo ali à frente. Uma patrulha dupla. E tem um infiltrador ali. Beleza, então. Vou sincronizar esse blindado aqui, pra não me causar problemas. E a patrulha tá vindo pra cá. Boa. Só pegar um infiltrador aqui, e avançar. Ok. E aí E aí E aí E aí Beleza, vou fazer mais um hack aqui só para ter certeza Mais um blindado vindo ali Um lançador de foguetes Esses são terríveis Beleza, eliminado, vamos embora Eu acho que não vai aparecer ninguém aqui hoje Sabia que tinha mais um aqui Não vai aparecer Beleza, vamos dar uma olhada aqui Merda é aquela ali Puta que pariu, olha ali E é justo o drone que a gente tem que destruir Tá bugadaço ali Cara, que merda Como é que esse drone foi parar ali Cara, olha isso E oi É cada um que a gente vê nesse breakpoint Boa noite Beleza Era vilão Beleza Então, bora lá Detonar o drone bugado Detonar o drone bugado Beleza Beleza Agora tem que destruir aquele desgraçado ali Não posso deixar que ele me veja Porque senão Já era Olha lá, caiu Eu já tava imaginando O que é que eu ia fazer Pra poder pegar A informação com ele ali Ainda bem que ele caiu Ameaça na área Decalizar a posição do alto Puts E mais um Tem um spray aqui Porque o bicho vai pegar Ai, ai, lá vem ele Olha só quem tá O que é que eu parei Errei, 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 errei Ai Nossa, errei muito tiro Agora vai, agora vai Nossa, muita sorte Torreta Ah, eu esqueci de desativar a torreta Mas deu, deu, hein Voltando pra posição Voltando pra posição Néza Tem um outro inimigo ali na torre Mas eu nem vou tentar abater Porque ele tá tão longe É só pegar a informação mesmo aqui Vazar Porque aqui já deu ruim Ruby Já peguei a placa mãe E agora? Me dá a chave Onde eu posso encontrar? Nossa, vira Deve estar impresso na parte inferior direita Beleza Deixa eu mandar essa chave aqui pra ela Uma peça eletrônica robusta Com uma chave de rede Foi removida do protótipo de drone O drone parece fazer parte dos testes De programas de pesquisa Claw Beleza, então Já foi tudo? Sim E eu tenho a localização das antenas Já vou enviar as coordenadas Pra que tanta formalidade? Eu queria saber como era Isso não é um jogo, Ruby Cruces? Que mau humor Se quer chegar rápido nas antenas Tem um helicóptero no acampamento Ótimo Onde? Valeu pela dica Beleza, então A gente já tem a localização Das antenas Agora é só destruir Eu vou pegar O helicóptero aqui Essas antenas aqui Não é tão fácil assim De descobrir Porque elas ficam bem espaçadas E aí como eu tô sem HUD aqui Tentar identificar elas Não é fácil não Bora lá, né? Beleza, tem uma aqui São essas antenas aqui Tem uma logo aqui Já foi Tem outra ali na frente São cinco Beleza Cadê? Ok Tem mais uma ali Beleza Tem outra Já apareceu o helicóptero aqui Agora sim Agora eu tenho que derrubar Esse helicóptero aqui Senão Ele vai acabar Me derrubando Nossa Tá difícil aqui Agora sim É Só que Derrubar o helicóptero Teve um preço, né? Tô todo perdido Agora Peraí Eu tenho que me situar Primeiro Não Não é aqui Eu tenho que voltar Pra base Onde eu tava Centro de treinamento Ali Voltar pra lá Pra poder Me situar Beleza Deixa eu dar Deixa eu dar uma olhada No mapa Aqui Porque aí É mais garantido Beleza Tá lá Na frente As Atenas Foram destruídas Foram destruídas E eu tô mais ou menos Inteiro Você é demais Nômade Esse fodão aqui Tem peixe graúdo Pra pegar Se comporta aí, hein? Vocês duas Estão se entendendo bem Ruby Ruby se recusa a ouvir Nômade Já não sei mais o que fazer Nômade deve ter coisas melhores A fazer do que ouvir Nossa briga É sua vez de se mexer Nômade fez o que você pediu Eu estudo dinâmicas De padrões de grupos Sincronia animal E migrações É uma pesquisa útil A qualquer um Que queira melhorar A comunicação de IA Ela ajudou a desenvolver O enxame de drones Legion O estrategista Me pediu então Pra aprimorar Nosso projeto de interesse Mútuo da mesma forma Uma comunicação em grupo Com uma sincronia Jamais vista Temos um avião pronto Preparado pra extrair O estrategista E fazermos ele pagar Pode fazer alguma coisa? Posso ajudar com o Legion Conseguir um intervalo De dez minutos Pra que o avião Entre e saia Não é muito Eu sei Mas é o que eu posso fazer Cavalo dado Não se olha os dentes Valeu, doutora Mackenzie Já tá metendo o pé, Nômade? Tenho que ir ali, moça Fique longe de problemas E da minha comunicação, hein? Estraga prazeres Boa sorte, velhote Me sinto mal pela Sentinel De Blue Tenho boas notícias pra você A doutora Mackenzie Trabalhou nos drones Legion E disse que consegue Um tempinho de dez minutos Pro seu avião Deve ser o meu dia de sorte Dá uma ligadinha pra ela Assim que puder Vou sim Valeu, Nômade Ah, e só uma dica Fica de olho na filha dela A Ruby Espertinha A moça vai longe Pra te impressionar Ela deve ser mesmo Vou ficar de olho nela Câmbio Pois é Beleza então Missão finalizada A gente conseguiu aqui Ganhar a confiança Da Holly Mackenzie Resgatou a Ruby E ainda fez um favorzinho Pra ela A momento Casos de família Em Ghost Recon Breakpoint Mas o importante É que a gente conseguiu A cooperação da Holly E vai ser bem útil Pra gente poder Extrair o estrategista Beleza? Fica ligado aí Que amanhã tem episódio Novo Em Ghost Recon Breakpoint 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tchau 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 Tchau